Ya-ha-ha, ya-ha, 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 Arthur Questionando a gente arruma e a oposição já surta por São Paulo Voto no Arthur Duval, se tá ouvindo isso eu só tenho uma pergunta Quem foi o único a negar o fundo eleitoral? Então tá ok, meu voto é no Arthur, mamãe falei Pra prefeito de São Paulo é o melhor que a gente tem, não cai 51 na Runa a gente vai, bota no segundo turno e deixa São Paulo com pai Partido patriota na via Cê invade sua casa e nem te dá bolacha seca Ficou ofendidinho, vai passar vergonha Ali é pra partir pra cima dele porque ele é faixa preta Ô meu amor, fica quietinho, escuta o meu plano diretor Não copia minha fala, não adianta, né doutor? Primeiro eu leio um pouco pra tu ver o que falou Mamãe fala e não para, enfrentando todo mal à sua frente Sem hesitar, refuta outro louco Mostra como as propostas da oposição é coisa de doente Ninguém segura esse moleque novo Mexia com sucato, então ele é só mais um aqui do povo Esse lixo de cidade não manda, ele vai virar luxo de novo Aproveita enquanto não é tarde Sabe que o horto do vó é paulistano de verdade E diz que tá chegando a Adelaide Pra ter orgulho de novo de morar nessa cidade Dia 15 é nós no topo, 51 na urna desse povo Eu grito artu até eu ficar rouco Maior campanha web, cê tá louco S.T.A.S.T.A.S.T.A.S.T.A.S. E aí E aí